Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele faz com o arroz e com o feijão, ó, igual se fosse a massa de pedreiro, de reboque, não é, vó? É? Não é? Igual se fosse a massa de pedreiro. Do jeitinho que ele amassava, amassada de massa de pedreiro, ele faz ali com a comida. É muito engraçado de ver. Mas foi mania que pegou agora, mas foi cojido assim. Não, não era assim? Não, tá faltando remédio aqui, Caio. Ah, não. De manhã que é seis, né? Não, tá certo. Agora é quatro. É quatro, eu vou pôr comida pra mim também, gente, olha. Dá uma manada, que delícia. Ó, arroz, feijãozinho. Mande que tem pra ver. Coisa boa. Ixi, é pra já. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele faz com...